Fala Gamers, aqui quem fala é o Lukitas da equipe da Jota Game e galera, hoje estou aqui com o cooler da Hi-Rex, o novo lançamento da Motospeed. Bom galera, já estou aqui com o nosso kitzinho então, esse modelinho aqui galera, vem 3 fãs, beleza? Tem um modelo que vem 5 fãs também, então se você quiser colocar mais fãs no seu gabinete, né, e achar que precisa, tem um modelo de 5. Temos eles disponíveis aqui na cor branca, rosa e a preta que é o nosso caso aqui. Bom galera, coolers é aqui comigo então e bora dar uma olhadinha na construção primeiramente. Galera, se você parar e olhar bem de pertinho esse cooler, você vai ver que ele realmente tem uma qualidade muito boa no material dele, não tem nenhuma rebarba, então pode ficar tranquilo que não vai atrapalhar o seu fluxo de ar. E olha só que legal galera, tem os dois fãs aqui, esses dois fãs você consegue ligar eles um no outro, certo? Liga aqui e ele não tem nenhum outro tipo de cabo. Já nesse nosso fã aqui, que é o principal, ele tem aqui essa nossa entrada de energia, é claro, temos aqui a entrada para o RGB e também para você colocar o seu botão reset. Caso você queira sincronizar ele com a sua placa-mãe, coisas do tipo, te recomendo ler um pouquinho o manual antes de fazer qualquer coisa. Ah, e esses coolers acompanham essa pecinha aqui galera, porque é basicamente para você ligar ele na energia e depois dos coolers, beleza? Então antes de instalar o seu cooler, já lê o manual porque é muito importante. Ele também acompanha galera, os parafusos de fixação dos coolers, beleza? Então são quatro parafusinhos desses específicos aqui para cada cooler e você coloca no seu gabinete sem ter problemas. E galera, esse kit cooler aqui foi desenvolvido com o intuito de proporcionar aí uma solução térmica para o seu hardware. De forma automática, ele ajusta a ventilação conforme a mudança de temperatura. E mano, para você que achou que não ia ter RGB nos coolers, é claro, hoje em dia tem que ter RGB. E mano, posso te garantir que esse cooler tem uma qualidade muito bonita de RGB. Isso porque ele conta com mais de 16.8 milhões de cores, 14 efeitos e o RGB a RGB, que no caso são os RGBs endereçáveis. Então cada LED é acendido individualmente. Fora que o RGB dele sai do centro e se espalha para o resto do cooler. De frente daqueles coolers que ficam umas luzinhas aqui que não é tão legal, esse aqui se espalha e fica uma iluminação muito bonita. E devido ao seu material, mano, as cores ficam realmente muito vivas. Mas calma aí que eu já vou mostrar ele ligado e colocado no PC aí para vocês. Caso você queira sincronizar sua memória, sua placa de vídeo, é só você ligar aqui ó, o RGB na placa mãe e configurar ali pelo software. Mas pode ficar tranquilo que se sua placa mãe não tiver a entrada compatível com o RGB, você pode só ligar eles aqui e configurar ele para mudar as cores pelo reset. O reset, sabe aquele botãozinho que você aperta no PC e ele reinicia o PC? É basicamente você troca aquela opção e coloca ele para mudar as cores do LED. Muito legal, né? E olha só que bagulho massa, rapaziada. Se você reparar nas quatro bordas aqui e nos dois lados, tem essas borrachinhas que são borrachinhas anti-vibração. Então elas são exclusivas aí para tirar o ruído do seu cooler. Então pode ficar tranquilo que aquele barulho chato do seu cooler não vai ter. Então ela vai se fixar muito bem no seu gabinete e não vai ter nenhum barulhinho daqueles... E um cooler também muito silencioso. E nas nossas lâminas, se você reparar, elas são umas lâminas bem diferenciadas porque elas são lisas. Então vai reduzir a perda de ar. E no nosso rolamento, ele é um rolamento também muito gostoso. Então você pode girar aqui que ele gera muito soft, é bem lisinho e não vai ficar enroscando. E, mano, você que fica com medo de o cooler parar rapidinho, mano, pode ficar tranquilo que, galera, ele chega até 25 mil horas de uso e 3 anos de garantia. Lá, você tem ideia disso? Então, não é qualquer coolerzinho, não. Bom, galera, agora que a gente viu um pouco desse cooler maravilhoso, muito da hora, é hora de ver ele ligado, né, do PC rodando. Bora lá. Bom, galera, já estou com ele aqui montado, então. Coloquei no novo precisão. E olha só como ficou bonito, rapaziada. Ficou muito da hora mesmo. E o mais legal, galera, é que se você escutar, né, colocar o ouvido bem pertinho, você só ouve o barulho do vento. Então, assim, ele é realmente bem silencioso, não fica fazendo nenhum ruído, nada do tipo. Fora que se você colocar a mão por trás dele, ou até aqui mesmo, onde tem os dois coolers, você sente a pressão do ar saindo. Então é realmente muito forte, dá uma passagem de ar aí, um fluxo de ar bem melhor aí pro seu PC. Ah, e galera, caso você, assim como eu, não tenha uma placa que seja compatível aí com RGB, se liga só. Eu coloquei ele pra mudar pelo botão reset. Então, quando eu aperto o botão reset, ele muda as cores. Então, é muito legal porque, assim, mano, não vem controle. E, sinceramente, se vier, eu tenho certeza que eu ia perder controle. Então, pra mim, eu acho muito melhor você mudar pelo próprio reset, né, no próprio gabinete. Ou, né, se você tiver a compatibilidade de uma placa-mãe que suporte, aí você pluga ela e muda aí pelo software. Então, galera, tá aprovadíssimo, mano, esse kit cooler aqui da Hi-Rex, da Motospeed, né, lançamento. E, galera, pra você que não quer ter nenhuma dor de cabeça com aquecimento aí no seu PC, mano, bota um desses aqui. Porque eu tenho certeza que é uma solução prática e muito, muito bonita aí pro seu PC. Mas, hein, mano, você curtiu mesmo esse conteúdo? Se você curtiu, já dropa o seu like, que isso ajuda bastante a gente aqui no canal, beleza? Então, deixando aqui mais dois vídeos pra você continuar assistindo a gente aqui, fechou? Então, clica no desses dois aí que eu tô te esperando lá. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus E aí